E aí cambada de youtube, mais um rolezinho com a Cheryl Vamo ali comigo na oficina de Euler, que eu botei o carro da esposa lá na oficina e tô indo dar uma olhada lá o que foi que houve O carro de repente ficou sem freio nenhum, quer dizer, ficou freio duro, não sei se é o ABS, se é o hidrováculo, que porra é, tô indo lá ver o que é Ver se ele já pegou no carro também, né, já são 2h54 Aí vamo lá, é ali na 41 Mais tarde tem um vôleizinho, toda sexta-feira Eu fico atiçando a galera pra ir jogar um vôlei Aí tem gente que só vai mesmo pra tomar uma biritinha, tomar cachaça, velho Encher o... encher a lata Vou por aqui, pela sandplay mesmo, que eu entro ali na frente Me pediram pra baixar um pouco a câmera Vamos ver se... baixei a câmera, vamos ver se melhorou, né A Tuma tá querendo ver o painel da moto, no mínimo Não é porque eu tô de moto que eu não vou deixar o cara entrar, né A Tuma tá querendo ver o painel da moto, né A Tuma tá querendo ver o painel da moto, né Cara, essa moto tem um torque muito gigante, velho Se acelera em qualquer marcha, ela não deposita a força na hora não Ela vai crescendo e não para de crescer não, entendeu Não sei explicar, só quem anda nela que vai saber o que eu tô dizendo E aí E aí E aí A partir de 290 mil dólares as casinhas ali, agora é tudo Tom House uma em cima da outra Nunca vou morar num lugar desse, tu é doido hein, pagar 300 conto quase numa casa e morar feito puleiro de pato, tu é doido bicho, puleiro de pato não, puleiro de galinha, galinheiro, morar em condomínio, assim as casas são arretadas bicho, mas é opção né velho, eu prefiro casa sem ser conjugada, você tem mais privacidade Bora meu filho, corta o carro e sai o carro do correio, é só cortar ele hein, oxe Imagina o carteiro andando isso aqui tudinho para deixar a carta, é para atorar filho, tem que ser no carro Mas ali aí não tem carteiro que anda não, tem hein pô, no centro da cidade os carteiros eles tem, eles vão com o carro, certo? Aí deixa as encomendas dentro do carro para cada setor de rua né, assim que dá para ir andando, que não precisa, Aí sim, vai uma casa junta da outra, o apartamento, essas coisas assim, aí o carteiro vai fazer a entrega em cada casa né, pertinho Mas nesse caso aqui que tem essa casa aqui, tem essa igreja né, aí daqui a pouco ó, tem a igreja aqui, aí tem essa casa, aqui ó, aí tem a outra e pula ó, vê, quanto ele vai ter que andar Aquele lado lá, é aquele lado lá, ele faz depois na volta, entendeu? Aí já tem essa aqui agora ó, por isso que a gente chama mailbox, as caixinhas do correio ó, uma do lado da outra ali A outra aqui ó, tá vendo a outra aqui ó Então não dá porra, ele dá para ir fazer andando essa rua aqui, também só vai fazer um lado da rua e o outro Vê, quantas milhas eu já rodei de lá da ponta para cá para 41, da Sandy Plancho para 41 É uma tirada véi, então ele de carro, ele faz isso aqui rapidinho pô, e leva muito mais cartas né Esse negócio do carteiro no Brasil tá se fudendo andando véi, em alguns bairros aí, isso aí é palhaçada bicho Eu sei que tem alguns bairros que, que, bom, pelo menos na minha época, 17, 18 anos atrás É, o carteiro tinha uma bicicleta que tinha uma porra de um, de um quadradão na frente Um baú na frente da bicicleta, aí ele saía entregando Mas, meu irmão, de bicicleta véi, porra, por que a bicicleta não tinha um motozinho, bicho? Tá entendendo o que eu quero dizer? Tudo bem 18 anos atrás, não sei quantos anos atrás Pode ser que hoje eu não tô lá né, não tô no Brasil, não sei como é que tá Sendo as entregas, quem souber, dá um toque aí Nos comentários aí embaixo Como é que tá sendo as entregas dos Correios aí Se eles tão sendo bem, como é que se diz Se a galera tem estrutura né Bom, essa avenida aí na minha frente é a 41 E aí E aí E aí Vamos aqui no Euler Porra velho, o cara vai ou não vai? Bom, chegamos aqui, deixa eu ir lá conversar com ele Daqui a pouco eu volto, galera Aí, oficina do Euler Forium Auto Service Forium Auto Service